Olá amigo internauta, um feriado de Corpus Christi, muita gente reservou para pegar estrada, viajar e a gente está aqui, às margens ABR 116, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal para saber como que está a movimentação nas estradas. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o Polícia Rodoviária Federal. Pena, pena, bem-vindo à Rádio Muriaé. Como que está a movimentação nesse feriado de Corpus Christi? Bom, nesse feriado de Corpus Christi, que caiu na quinta-feira, é normal emendar o feriado e o trânsito nas rodovias que cruzam a cidade de Muriaé costuma aumentar o fluxo de veículos, né? Pessoas viajando para visitar parentes ou até mesmo para lazer, né? Pessoas procurando a praia e até mesmo a BR 356, né? Que dá acesso às praias do estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, é normal o aumento do fluxo dos veículos. Qual a orientação que você passa para aquelas pessoas que forem pegar estrada nesse feriado prolongado? Bom, devido ao aumento do fluxo de veículos, a orientação da Polícia Rodoviária Federal é o cuidado com o próprio veículo e o cuidado na direção, né? Diminuir a velocidade, é só procurar fazer ali os outros passagens, né? Locais onde são permitidos, né? E essas são as dicas da PRF para esse feriado prolongado aí de Corpus Christi. Respeitar a sinalização também é muito importante, né? Sim, sempre. É um dos motivos de maiores acidentes, né? Nas rodovias federais e a dica é sempre procurar dirigir com cuidado. Tá certo, Pena. Muito obrigado pelas suas informações. Como vocês podem perceber também, até o corpo de bombeiros está com uma viatura às margens da BR-116 como ponto de apoio para facilitar-se caso aconteça alguma ocorrência eles possam agir com mais agilidade possível. Mais informações está lá no nosso site, radiomuriae.com.br Bom feriado a todos e aproveitem com bastante moderação.